Eu emprestei um vestido meu pra minha prima, que era a coisa mais linda desse mundo, todo delicado, sabe? Na época, eu mandei fazer ele pra ir no show da Marília Mendonça, eu paguei 360 reais na época. E ainda foi barato, porque ele era uma peça de luxo, todo bordado na pedraria. Não, eu tinha um amor, um cuidado com aquela peça. Eu sou caprichosa com as minhas coisas, eu sou exagerada, eu gosto de comprar roupa boa, cara, mas eu também sou cuidadosa, sabe? As minhas coisas duram até enjoar. Pois bem, um dia a minha prima me pediu esse vestido emprestado e eu emprestei. Eu tinha um pouco de ciúme dele? Tinha, mas eu nunca fui uma pessoa egoísta, eu sei que ela não tinha as mesmas condições que eu, apesar que eu não sou rica, eu simplesmente trabalho. Então eu emprestei, mas eu ainda avisei, falei assim, prima, não precisa lavar, usa e traz que eu mesmo lavo, porque tem que lavar com cuidado, é uma peça muito fina, bordado à mão, né? Eu geralmente esfregava bem devagar na mão, colocava na sombra pra não desbotar. Ela, não, tudo bem, pode ficar tranquila, eu vou usar num dia, no outro eu já trago ele pra você sem lavar. E nisso, a minha prima ficou uns 15 dias com esse vestido pra lá. Já fiquei preocupada daí, mas eu pensei, bom, não vou cobrar, né? Eu acho isso muito feio, ainda mais dentro da família. Olha, o dia que ela me trouxe o meu vestido, eu tava de saída, então assim, do jeito que ela me entregou a sacola, eu não tive tempo de tirar e olhar, só joguei na cama e ó, saí com o meu marido. Quando foi no dia seguinte, fui arrumar a casa toda, vim organizar o meu quarto e tiro o vestido da sacola. Gente, quando eu tirei o vestido da sacola, eu levei um susto que eu quase caí dura. Eu cheguei a perder o fôlego, de raiva que eu fiquei chateada, comecei a chorar, comecei a xingar. Ela simplesmente destruiu o meu vestido. Não, eu tenho certeza, além dela ter colocado ele pra bater na máquina, sendo que eu falei que eu lavava só na mão, com certeza ela ainda colocou ele pra bater com várias outras roupas, porque ele tava assim ó, não, horrível, horrível. Arrancou várias pedrarias, as que sobraram, quebrou, riscou tudo da máquina, sabe? Gente, eu fiquei tão revoltada, chorei, xinguei, xinguei, tirei umas fotos dele e ia mandando um WhatsApp pra ela, porque pra mim, ela tinha feito aquilo de propósito. Porque, cara, eu já tinha usado aquele vestido várias vezes e ele tava novinho, intacto. Bastou ela pegar comigo uma vez pra ela me destruir daquele jeito, então eu ia perguntar, né, poxa, o que você fez com o meu vestido? Só que como eu tava muito nervosa, o meu marido tomou o celular da minha mão e falou assim, amor, deixa isso pra lá, não vai caçar conversa não, você sabe que a sua família é tudo encrenqueiro, manda fazer outro, você tem várias fotos dele mesmo, manda fazer outro igual que eu te pago. Nossa, foi um custo meu marido me convencer eu deixar isso pra lá. E eu chorando ainda, fui arrancar as pedrarias que sobraram, porque assim, tava tudo quebrada. E como o vestido ficou feio demais, eu tive que cortar ele e fazer uma blusinha pra usar em casa, pra não dizer que eu perdi totalmente a peça. Pois bem, deixei esse assunto pra lá. Nunca mais falei com ninguém, na verdade, nunca mencionei com ninguém. Até então, quem sabia desse vestido, éramos só eu, meu marido e a minha filha. E aí, já tinha um tempo que o meu marido tava doido pra viajar pra Natal. A gente nunca tinha ido e o sonho dele era conhecer as praias lá. Só que nunca dava certo, porque a gente fica aqui do outro lado do país, a gente fica aqui no estado de Minas, então assim, não é tão baratinho pra três pessoas. A gente sempre queria e nunca dava certo. No começo do ano passado, meu marido encontrou um pacote muito bom de viagem, tipo, pra ele pagar o ano inteiro e a gente viajar no final do ano. Porque assim, não ia ficar pesado, né? Ia pagando uns pouquinho. Assim que ele pagou o pacote, eu já comecei a comprar algumas roupas e biquínis que eu e a minha filha tava precisando demais. Porque, como a gente não tem costume de viajar, né? Então assim, eu tive que comprar várias coisas. E gente, eu tenho uma paixão por pedraria, por miçangue, roupa, brilho, sabe? Eu sou muito exagerada mesmo nas minhas roupas. Eu sempre quis muito um biquíni que eu via no AliExpress. Você que é mulher, você vai lembrar desse biquíni. Ele aparecia muito em anúncios no Instagram, até aqui mesmo no YouTube. O que aparecia pra mim, geralmente, era verde e azul, cruzado na barriga, cheio de miçanguinha, pedrarias. E assim, a alcinha da calcinha também era de correntinha e cheia de pedrarias. Eu era louca por esse biquíni, que não era nada barato. Só que eu pensava assim, não, vou esperar. Se der certo do meu marido fechar o pacote, né, dessa viagem, eu compro. Porque eu não tinha lugar pra usar um biquíni luxuoso daquele. Nossa, assim que meu marido falou assim, amor, deu certo. Já comprei o pacote, a gente viaja no final do ano. Já corri no AliExpress e pedi o biquíni. Eu pedi, era mais ou menos no mês de fevereiro. Porque eu queria ter certeza que ia dar tempo de chegar. Porque é um site da China, né? Nossa, eu agoniada, doida pra chegar a tempo, torcendo pra ser igual nas fotos, né? Porque já aconteceu de eu comprar uma coisa na internet, que quando chegou, que era muito diferente. Eu ansiosa. Quando foi no mês de setembro, meu biquíni chegou. Gente, eu fiquei simplesmente apaixonada. Perfeito. Exatamente como nas fotos. Dezembro a gente viajou. Postei várias fotos com o meu biquíni. Vários vídeos. Nossa, tirei foto assim, ó. Que o pessoal tava até enjoado de ver. Assim que eu cheguei da viagem, adivinhem só. A minha prima veio me procurar e pediu o meu biquíni emprestado. Nossa, prima. Nunca tinha visto um biquíni luxuoso daquele. Eu vou numa festa, num clube, me empresta e tal. E aí, não teve jeito. Eu fui obrigada a tocar no assunto do vestido. Porque, cara, eu não ia entregar outra peça minha assim pra ela. Eu falei assim, olha, prima, você me desculpa, mas não vai ter como eu te emprestar esse biquíni, não. Eu paguei um rim nesse biquíni. Não foi nada barato. E o meu vestido que eu te emprestei, eu tive que cortar e fazer blusa pra usar em casa. Pra não dizer que ficou tão perdido. Porque você destruiu o meu biquíni. Ou, você destruiu o meu vestido, né. Então, não vai ter jeito mesmo de te emprestar o biquíni. Cara, ela se fez de sonsa. Falou assim que eu tava louca. Que ela me entregou o vestido do jeito que ela tinha pego comigo. Que ela não estragou nada. E ela ainda falou assim, se você não quer emprestar o biquíni, tudo bem, você tá no seu direito. Agora, vir mentir pra mim. Vim levantar a falsa em mim. Que eu estraguei o seu vestido. Isso aí que você tá fazendo já é pecado. Olha, me deu uma raiva do meu marido nessa hora. Sim, do meu marido. Porque foi graças a ele que eu não esfreguei o vestido na cara dela na hora que eu abri da sacola, né. Agora, vários meses depois, quando que eu ia provar alguma coisa pra alguém? Me controlei, sabe. Falei umas coisas pra ela. Ela falou pra mim. Foi embora pra casa dela. Acontece que essa prima minha, ela é a queridinha da minha avó. Porque ela já morou um tempo na casa da minha avó. É primeira neta. Então, assim, minha avó tem um enjoo com ela. E eu saí de monstra pra minha avó. Ela foi contar pra ela. E a minha avó falou assim que eu sou muito egoísta. Que eu tenho mais condição que ela. Levantei falso na coitada da menina só pra não emprestar um biquíni. Mandou me perguntar o preço que ela ia comprar um igual pra minha prima. Gente, olha só o desaforo. Mas, enfim, deixei pra lá, sabe. A minha avó já é de idade. Não vou bater boca. A minha prima não tá falando comigo. Eu acho até melhor. Porque, assim, pelo menos ela não vem pedir as minhas coisas, né. Porque, cara, eu não sou rica. Eu simplesmente trabalho. Eu não tô nadando em grana pra poder comprar as minhas coisas que são caras. E emprestar pra boneca e enfiar no rabo dela. Se ela quer luxar. Se ela quer peça bonita. Caras. Que ela faça igual eu faço. Vá trabalhar e comprar as suas. Eu tô errada. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olha, esse negócio de emprestar roupa é canseira, né. Eu confesso que eu sou bem chatinha com as minhas coisas. Não gosto muito de emprestar. A não ser pra minha filha. Porque aqui em casa é assim. As minhas roupas e os meus sapatos ela usa. E as roupas dela eu também uso. Então a gente faz nem distinção. Quando eu vou comprar, eu já compro do gosto das duas. Porque aí as duas usam e tá tudo ok. Mas, assim, pra outras pessoas eu sou um pouquinho chatinha. Me conta aqui. Você gosta desse negócio de emprestar roupa, emprestar calçado, carro, né. Tem pessoas que tem uma mania de pegar carro emprestado com os outros. Me conta aqui nos comentários. Deixa o seu joinha que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando eu postar história nova. Me siga no Instagram. É esse daqui, ó. Vou deixar passando aí na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês através dos stories, dos reels. Agora eu tô postando tantos reels que você tá perdendo, viu. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal. É nesse meio que eu vou deixar passando aí na sua telinha. Lá eu tenho a hora que eu embolo, né. Lembrando que as histórias que eu conto aqui no canal são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictistas. São histórias de vida. Não é conta adulta, história picante, nada do tipo. Gosto sempre de falar porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém. É trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência. E muitas histórias deixam a lição no final do vídeo. Certinho? E é isso. Beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.